Jesus Ele faz o demônio correr, ele tem todo o poder Se você está em perigo, é só chamar o nome dele Que ele vai te ouvir, ele é a provisão Ele tem todo o poder no céu, na terra e no mar E operando ele, ninguém impedirá Jesus, ele é o teu socorro Jesus, ele é o teu socorro Jesus, ele é o teu socorro Se você quer ter o socorro Clamo em nome de Jesus Se você estiver em perigo, ele vem te ajudar Envia anjo do céu, só para te proteger Porque o Jesus que eu prego É um Deus tão grandioso Ele tem todo o poder Ele faz o demônio correr, ele tem todo o poder Se você está em perigo, é só chamar o nome dele Que ele vai te ouvir, ele é a provisão Ele tem todo o poder no céu, na terra e no mar E operando ele, ninguém impedirá Jesus, ele é o teu socorro Jesus, ele é o teu socorro Jesus, ele é o teu socorro Se você quer ter o socorro Clamo em nome de Jesus Se você estiver em perigo, ele vem te ajudar Envia anjo do céu, só para te proteger Porque o Jesus que eu prego Porque o Jesus que eu prego É um Deus tão grandioso Ele tem todo o poder Ele tem todo o poder